Música Meu amorzinho da vida! Tudo bem amor? Vamos de mais uma resenha do Navon? Vamos sim! Hoje nós vamos testar aquele primer Magix da Avon Gente esse primer já não teve na Avon? Uma impressão minha Fala que é novo, mas eu tenho a impressão que ele já era da revista antes Saiu de linha, deve ter voltado, não sei Mas nós vamos testar hoje esse produto maravilhoso Deixe o likezão cheiroso do amor, se inscreve no canal Se você gosta da Dona Avon, se vocês estão sempre aqui no canal A gente não se vê a Dona Avon, tá bom? Tô sempre trazendo resenhas, novidades, tudo da Dona Avon Então se inscreve, fica por aqui e vamos começar essa resenha Hoje eu vou gravar vários vídeos pra vocês, então vou fazer umas preparações de pele Por isso que eu tô começando o vídeo com o Magix Depois eu vou gravar outros vídeos de outras resenhas Bom, aqui na minha campanha, que é a campanha 20, ó Que tá valendo pra mim nessa capa aqui Lá na página 199, tá falando sobre ele Um passo mágico na sua maquiagem Novo primer Magix, matifica a pele Suaviza a aparência dos poros Reduz o brilho e prolonga a make Primeiro passo do make Na pele limpa, aplique o primer antes da base Sim, a pele já está limpa, já está cuidada Já fiz a rotina da manhã, porque agora é cedo Fiz a rotina da manhã e vim gravar Mais durabilidade Aumenta a fixação da maquiagem na pele Matifica e texturiza Pele mate o dia inteiro Para todos os tons de pele Fórmula incolor à base de água Aí aqui tem uma foto da menina, ó Sem primer e com primer, né? Ó De 37,99, está por 29,99 Ele tem aí 30ml, ok amiga? E ele vem assim, ó Nessa caixinha bem minimalista Que eu adoro, vocês sabem Porque eu amo coisinhas simples assim, ó E aqui atrás, ó, o modo de uso Aplica em todo o rosto, antes da base O ciro sozinho para reduzir o brilho ao longo do dia Então se você não quer usar maquiagem A gente está usando máscara agora, né? Às vezes sai Quer passar só uma... Quer passar esse primer só para tirar a oleosidade? Pode ser também, tá? Vamos abrir aqui para a gente ver como ele é Eu achei essa embalagem muito bonita, olha Rosa, assim, ó Um rosê bem bonitinho Aí o Magix ali em prata Achei linda essa embalagem, gente Real Aí aqui atrás também só vem o modo de uso, ó Aplica em todo o rosto, antes da base Ou use-o sozinho para reduzir o brilho ao longo do dia Então é isso mesmo Bom, eu vou aplicar ele com as mãos, com os dedos mesmo Porque dedo todo mundo tem, né, amiga? Mas pode aplicar com pincel, com a esponjinha Eu, o primer, eu gosto de aplicar com o dedo mesmo Ó, o biquinho dele é assim Essa tampa aqui, ela dá uma travada, ó Dá uma travada nele E assim abre E esse é o biquinho dele Vou pegar um tanto É, ele é um pouco... Não é tão durinho não, tá? Vou colocar Ah, tem cheirinho gostosinho Assim Eu não tenho poros dilatados nem nada, gente Não tenho Olha Travou Não tenho poros dilatados É muito difícil Às vezes esse comecinho aqui, sabe? Fica, mas não é sempre, não Então Acho que a pessoa que tem um poros bem dilatados Nossa, gente, ele é muito gostoso Fica muito macio Então, a pessoa que tem uns poros mais dilatados que o meu Vai perceber mais aí, né? Nossa, mas ele é muito gostoso, gente E a pele fica veludada assim, sabe? Macia Que delícia Diferente a textura dele Na pele, sabe? A gente olhando ele no dedo assim Parece um primer normal Mas quando a gente passa na pele A pele fica muito gostosa, gente Fica muito macia Aveludada É a coisa que você só vai sentir Quando você usar mesmo Ó Coloquei Eu não tenho poros abertos Como eu disse pra vocês Mas depois aqui eu vou fazer uma make E aí eu vou ver se eu Se vai segurar a make mesmo Venho no fim do dia Falar pra vocês, tá? Mas é isso Já apliquei em tudo A pele não fica peguenta Sabe o que ele tem um aspecto? Meio creme, meio silicone Sabe? Assim, parece que tá misturado os dois O creme e o silicone Porque a pele fica muito aveludada, gente Olha Fica muito macia Muito macia É muito gostosa a sensação dele na pele Não fica grudento Não fica Fica sequinho E bem macio Nossa, de primeira impressão Assim eu amei A verdade é importante pra mim É o primer segurar a maquiagem, né? Deixa eu pegar um espelho aqui Ó, eu olhando aqui no espelho Aqui embaixo Ele deixa a pele muito bonito Gente mesmo Deixa a pele sequinha, sabe? Um aspecto bonito Sequinho De primeira impressão Eu gostei muito Agora eu quero ver os outros As outras promessas, né? Se ele dura bem a maquiagem mesmo Porque poros eu não vou ter mesmo Pra poder falar pra vocês Se fechou meus poros Porque Eu não tenho Eu tenho um pouquinho só aqui Assim, ó Realmente ele dá uma sumida Mas é muito pouco, gente É bem pequenininho o meu Não dá pra ver muito bem, entendeu? Mas a textura dele é maravilhosa A pele fica uma delícia com ele Aqui fala também de pele mate o dia inteiro Como eu não vou ficar só com ele Que eu vou fazer um make já, já Eu também vou dar o feedback pra vocês Depois Lá no Instagram E aqui também Nos stories do YouTube, tá? Porque eles acharam Eu tenho que fazer uma maquiagem Pra gravar outros vídeos pra vocês Agora na questão de Mais durabilidade, né? Como eu disse Aumenta a fixação da maquiagem na pele Isso eu vou poder falar pra vocês No final do dia E é isso São essas duas promessas, né? Maravilhoso, gente De primeira impressão Eu posso falar que eu gostei Muito Gostei demais Vou fazer uma pele aqui com vocês E já terminamos o vídeo Eu também tenho de primers Da Avon Esse daqui, ó Tá vendo? Acho que é tudo da mesma linha, né? Mas esse é líquido E esse é cremoso Né? Esse daqui eu amo Esse daqui me frio grudo Até o seu cabelo ali gruda Ele fixa muito bem a maquiagem Então o que a gente pode estar fazendo? Estar usando esse antes da maquiagem E esse daqui depois da make Dá super certo Esse meu tá acabando Já já tá aqui, ó Já passou a metade Então legal, né? Usar esse daqui antes E esse daqui depois Vou fazer uma pele com vocês aqui Vou usar uma base Que eu tô amando Vou passar essa base aqui da Avon, ó No rosto todo Pra gravar mais vídeos pra vocês Esse meu tom aqui dessa base É o mel escuro, tá, gente? Quem quiser saber aí Esse pincel aqui também é da Avon Maravilhoso Ó, vou pegar esse tanto assim de base Vou espalhar no rosto todo Cadê meu espelho? Vamos lá! Cadê meu espelho? Cadê meu espelho Olha como essa base é bonita, gente Olha como minha pele fica linda com ela Essa base deixa a minha pele Muito bonita Eu amo, eu uso faz muito tempo Quando era ainda daquela Avon True, é a mesma base Só mudou, que esse aqui agora tá com o nome Avon Na frente, né? Mas ele era da Avon True Olha Que tudo Não é? Base bonita Bom, passei a base, né? Por cima do primer, que é a estrela do dia Hoje é o primer E aí, mores, no final do dia Eu posso gravar bastante makes, eu vou ter que sair também Depois de gravar bastante Vídeos, e aí quando eu voltar Eu mostro pra vocês como que ficou a minha pele Tá? Se durou mesmo a maquiagem Se o primer fez durar bem A make, olhando assim, ó Ela não deixa nenhum O primer não solta nenhum farelo Porque tem uns primers que a gente usa Que ele meio que esfarela, né? Esse não Ele tem uma textura tão aveludada Tão gostosa, gente É aquilo que eu falei pra vocês Parece muito que é uma mistura de creme com silicone Deve ter silicone na composição, tenho certeza Porque a pele fica muito bonita e muito macia E eu achei também que ajudou na hora de passar a base O primer também ajudou na hora de esfumar, sabe? De espalhar com o pincel Como a pele tava muito macia, muito gostosa Aplicou super rápido Deu pra espalhar a base muito rápido E ficou lindo Bom, óbvio que de primeira impressão Tá super aprovado o nosso primer, tá? Mais tarde eu volto pra falar pra vocês O que eu achei, se durou mesmo a make Mas já adiantando que de primeira impressão aqui Agora eu adorei Principalmente a textura dele O cheirinho também é muito bom Eu percebi que ele é um produto que vai render bastante Que não precisa passar muito, tá, gente? É só um pouquinho Ele já, sua pele toda é maravilhosa Então eu adorei Mais tarde eu volto pra falar pra vocês da make Como que ela ficou, se ela durou mesmo, tá bom? Então a gente se vê mais tarde Oi, amores, voltando aqui Depois de quantas horas? Acho que já faz Mais de 10 Um pouco mais de 10 horas Que eu tô com a maquiagem Desde aquela hora que a gente gravou Agora já é noite Já é 10 e 15 da noite E eu vim mostrar pra vocês Como é que tá a make, olha Eu, ó, o iluminador ainda tá aqui, ó O iluminador Ainda tá aqui Na maquiagem pra ver pra vocês O blush A sombra, né? Mas o que importa mais é essa parte aqui do rosto Onde eu passei o primer E de verdade, gente Eu acho que ajudou a segurar muito a maquiagem Eu acho Tá muito aprovado Porque são muitas horas E a maquiagem tá bem intacta Se eu passasse um pó Nessa região aqui Onde tá brilhante O nariz E essa parte da testa aqui Que tá brilhante Acho que nem o queijo Tá tão brilhante É mais essa parte aqui mesmo Do nariz E essa parte aqui da testa Passasse um pozinho E tava tudo certo Então eu acho que é por conta Assim do primer Então ele tá 100% aprovado Eu adorei Gente, a textura dele é maravilhosa O cheiro é maravilhoso Como eu disse pra vocês, né? Ele é todo maravilhoso E o principal Ele cumpriu Que é segurar um pouquinho mais aí A maquiagem Ótimo Eu amei Se eu tivesse passado aquele O primer fix Líquido, né? Depois da make Ia durar muito mais Então assim É uma dupla perfeita Usar o Magix antes E o primer fix depois Vai ser maravilhoso, gente Esse foi o vídeo De mais um lançamento, né? Da Dona Avon Esse primer Magix Se eu pegar aí Esse primer maravilhoso Eu adorei Amei de verdade Eu acho que ele Controla realmente o brilho, né? E a oleosidade Eu acho que ele Ajudou muito a segurar a make Então tá super aprovado E se vocês gostaram Não esquece do like Do amor, amigas Se inscreve no canal também Porque vai vir mais vídeos De Avon essa semana Então já se inscreve Já fica por aqui, tá bom? Vai no Instagram Pra gente conversar Eu vou postar uma fotinha Também do primer Então vai dar pra vocês Deixar um coraçãozinho, tá? E pra vocês me seguirem também Pra gente ir conversando Lá nos directs, tá bom? Beijo no coração Charoso, maravilhoso Um coração mais lindo do mundo A gente se encontra amanhã E saremos juntos de novo Vou te esperar, amiga Beijão Até lá Tchau 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 Tchau